Amigos do Portal JC24 Horas, boa tarde! Agora há pouco a gente fez uma postagem no Infante Hospital falando sobre o episódio da soltura do rapaz mototaxista e também a gente fez uma resposta a um comentário do advogado. No nosso comentário eu disse que a missa de corpo presente é melhor rezada. Em resposta, o advogado botou o número do telefone para a gente conversar olho no olho. E, conforme eu disse, a missa de corpo presente é melhor rezada e ele disse que é olho no olho, estamos aqui os dois. E aí, doutor? Tudo bem, JC? Vamos conversar olho no olho? Olho no olho, né? Estou aqui. Maravilha, então. Bom, como eu disse que era sem o celular no meio, desliga-se o celular e vamos para a nossa conversa. Portal JC24 Horas com você.